Olá galera, tudo bom? Quinta-feira, semana especial aqui de grandes artistas brasileiros e hoje a gente vai mudar um pouquinho, hoje a gente vai desenhar o gato do Romero Brito. Romero Brito, que é esse carinha aqui à esquerda, olha só, e seja talvez o maior artista brasileiro de todos os tempos, assim como Tarsila do Amaral tem lá sua fama até hoje, desde 1922, ele também é muito querido e muito famoso ao seu estilo super pop de fazer, olha só. Começo aqui fazendo a cabeça do gato, dois ciscinhos aqui, um de cada lado e agora eu vou fazer uma linha horizontal aqui embaixo, olha, do mesmo tamanho ali que eu fiz a cabeça, faço uma linhazinha aqui embaixo, assim. Agora eu já faço as três perninhas desse gato, olha, uma, duas e três. Você fala três? Esse gato só tem três perninhas, pelo menos que dá para a gente ver. Um círculo aqui para a gravatinha dele, aí outro triângulo aqui formando a gravata, uma linha aqui descendo até aqui embaixo. A gente completa fechando aqui os cantinhos. Tem, olha, desse lado da roupa é cheio de bolinhas, o desenho, todos os desenhos do Romero Brito é assim, olha, um lado bolinhas, do outro lado listrinhas, sempre. Todos os desenhos deles é de um lado listra, do outro círculos, olha, bolinhas de novo do lado de cá. Se tem bolinhas de um lado, tem listras do outro, listrinhas pequenininhas do lado de cá. Vamos aqui para a carinha do gato, um bolinho assim meio fechadinho, um focinho em formado triangular e fazendo dois U's, a bochechinha dele, a boquinha dele. Tem alguns pelinhos aqui, esse desenho é inspirado numa estátua do Romero Brito, tá, numa escultura que ele fez. Aqui a gravata agora, ó, então desse lado tem bolinhas, o que que tem do outro? Linhas. De um lado o círculo, do outro, linhas. Aí, e esse é o gatinho, do Romero Brito, inspirado lá na obra do grande artista Romero Brito. Agora a gente pode contornar. Tem muita gente que é fã, que ama as coisas do Romero Brito e tem muita gente que não gosta do Romero Brito. Então, espero que você que está decidindo aí goste do Romero Brito, afinal, se você clicou aqui nesse vídeo porque você queria ver, né? E aqui eu estou ensinando uma maneira fácil e rápida de criar, recriar a obra do Romero Brito. Agora eu vou contornando tudo com caneta permanente, ó, é um contorno bem grosso, tá, gente? Porque o desenho dele tem isso, tem isso típico assim, esse contorno preto bem grosso mesmo e depois o desenho é todo colorido. Ah, vou botar aqui a boquinha também, pronto. Ó, tudo de caneta permanente pra ficar grosso mesmo, tá? E a parte de dentro agora eu posso fazer com uma caneta mais fina. Então, vou contornando tudo aqui, todas as linhas, todos os círculos e tudo mais. O Romero Brito, ele é pernambucano, né? Ele nasceu lá em Pernambuco, fez faculdade, ele era recém-divogado, se eu não me engano. Ele desistiu, não gostou muito e foi mostrar os seus dotes artísticos lá nos Estados Unidos. Ele viajou lá pra Miami, onde ele ficou, conheceu a sua mulher, teve grandes amigos, expôs lá em galerias e ficou morando pra lá. E lá ele foi reconhecido mundialmente. Ó, tudo contornado, agora a gente pode apagar. Vamos apagando aqui pra tirar as marquinhas de lápis, pra gente colorir em seguida. Então, Romero Brito mudou pros Estados Unidos e lá ele ficou famoso. E todos os artistas lá dos Estados Unidos queriam ter uma obra do Romero Brito na sua casa. O Michael Jackson, a Madonna, os presidentes, todo mundo. Ó, vamos colorir. Vou começar aqui com o amarelo. Inclusive a rainha da Inglaterra se encontrou com ele, ele pintou a rainha da Inglaterra, o príncipe e tudo mais. Ó, vou pintando aqui algumas partes de amarelo. Outra agora aqui de laranja. Fica parecendo vermelho, mas é laranja, tá? E a gravatinha aqui também laranja. Aí. O legal desse tipo de desenho é que você pode alterar a cor. Não precisa fazer da mesma cor que o artista, nem da mesma cor que eu estou fazendo. Você pode pintar aí da cor que você quiser. E esse aqui é o Romero Brito. Ó, de novo aqui a foto dele pra vocês poderem ver como é o Romero Brito pernambucano, super famoso, que mora lá nos Estados Unidos até hoje. E as suas obras foram expostas em caixa de sabão de pó, latas de refrigerante, carros e tudo quanto é possível a gente imaginar. E foi muito popular. É muito popular até hoje, né? Por isso, muita gente também não gosta dele. Por ser tão popular, ele vende demais a obra dele com tudo quanto é produto. Ó, apertei os círculos aqui de azul. Com outro tom de azul diferente, eu vou fazer aqui a roupinha dele. É como se fosse um gato vestido com uma roupinha, né? Aí. Mas é um desenho bem fácil, atrai demais as crianças. Todo mundo gosta. Professores, principalmente. E é muito legal mesmo de fazer, muito bonito. Se vir, de lilás aqui, eu vou pintar esse lado. A carinha a gente pode deixar branco, não precisa pintar. Aí. Só falta o focinho. E a perninha. E aqui, a gravatinha de verde. Então a gente vai se aproximando aqui do fim já. Não esqueçam de curtir o vídeo aí. Se você ainda não curtiu, curte. Se inscreve e compartilha à vontade, tá bom? Mande aí pra sua professora, pros seus amigos e pra quem você quiser. Um grande abraço e amanhã tem mais Romero Brito por aqui. Tchau.